Olá gente, tudo bom? Graças e paz, Deus possa abençoar a graça de vocês, que Deus possa entender bondade, amor e misericórdia sobre a vida de vocês, ok? Vocês que estão no nosso canal, acompanham o nosso canal já há algum tempo, vocês sabem que o nosso canal é um canal diversificado, que aborda vários temas, sempre uma perspectiva reformada, certamente, até porque nós seguimos a teologia reformada, a confessional expressa nesses padrões versinistas. O nosso objetivo neste vídeo hoje é trazer para vocês um curso inédito no nosso canal, que é um curso sobre questões para interpretar a Bíblia, 40 questões para interpretar a Bíblia, baseado no livro do Robert Palmer, que tem o livro 40 questões para se interpretar a Bíblia Sagrada. É um livro que a editora fiel ao público recentemente, eu digo recentemente porque eu recebi eles, esse livro, pela editora fiel, porque eu faço parte do projeto MAP, Ministério Herói de um Pastor, você entra lá na Fiel e procura saber para ajudar, para contribuir com os pastores que carecem de um estudo mais acurado e conhecer mais a Palavra de Deus, ok? Então, o nosso curso vai seguir o roteiro desta obra do Bob Plummer, uma obra que eu recomendo de coração, e se você não tem a obra, adquirá-la, vale a pena adquirí-la. Outra questão é porque, como nós, você não tem como vir à minha casa para estudar comigo, ler a Bíblia comigo, orar comigo, estudar a Palavra de Deus comigo, também você não... geralmente as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, geralmente não estão vinculados à minha igreja, e não vem à minha igreja, não tem acesso à igreja presbiteriana aqui de Rechão de Acuípe, nem à nossa congregação presbiteriana lá em Concessão do Coitê. E aí, como você mora distante, então eu decidi chegar até a sua casa e trazer um pouco deste curso. Então, muito obrigado por abrir a porta da sua casa, abrir seu computador, abrir o seu tablet, o seu smartphone, o seu Android, para que possa ter acesso a esse conteúdo que, por hora, é gratuito para vocês. Vocês terão toda a liberdade de usá-lo, de estudar com isso. O nosso vídeo aqui não será editado, nós não temos agora no momento como editar, né? Minha vida vai ser corrida, está sendo corrida demais, mas eu vou tentar postar pelo menos uma ou duas aulas na semana sobre este conteúdo, tá bom? Ok? O nosso primeiro estudo de hoje, nós vamos levantar aquela velha pergunta, a nossa primeira pergunta, quando a gente pretende estudar a Bíblia, a primeira pergunta que a gente vai estudar hoje é o que é a Bíblia, né? Porque, às vezes, as pessoas querem fazer um curso de hermenêutica, de estudar a Palavra de Deus, mas nunca pararam para se perguntar o que é a Bíblia, né? Então, uma definição mais básica que a gente pode encontrar para a Bíblia é que a Bíblia é uma coleção de escritos que os cristãos consideram singularmente como inspirados e autoritativos na vida da Igreja. Então, primeiro, é um conjunto de escritos, é um coração de escritos cristão. Embora seja um livro unificado, a Bíblia também é uma copilação de 66 livros ou de 66 obras literárias. A Bíblia é um grande arcabouço de literatura, de forma de gêneros, de literatura narrativa, poesia e tudo mais. E que são 66 livros escritos por diversos autores durante vários períodos. E, ainda que sejam feitos em vários períodos e vários autores, em condição social, geográfica, cultura, né? Diferente. Estes autores, eles permeiam toda a escritura com um único tema. E a gente vai ver, nessa aula de hoje, qual é o tema. É bom lembrar que os autores do Novo Testamento... Então, quanto a esse princípio estabelecido, que a Bíblia é uma coleção de livros inspirados pelos cristãos, que são considerados como inspirados e autoritativos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai declarar exatamente que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, os cristãos, eles olham para a Bíblia, tendo ela como suprema fonte da autoridade, e, para eles, a Bíblia é exatamente esse conjunto de livros inspirados, como nós temos mencionado, né? A Bíblia também, ela pode ser dividida em dois grandes blocos, ou em duas grandes seções, né? A gente conhece como Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento compõe-se de 39 livros, o Novo Testamento compõe-se de 27 livros, isso no cânon protestante, ok? Muito bem, nesse contexto, a palavra Novo Testamento e Antigo Testamento, Novo e Antigo. A palavra Testamento, ela deriva da palavra latina Testamentum, que significa disposição de última vontade, mas o termo, ele é mal traduzido, porque ele não traduz, não captura bem a ideia do que é, de fato, a Bíblia. A Bíblia é chamada de livro factual, o livro da aliança, fala de aliança. Então, a Antiga Aliança, nós chamamos comumente de Antigo Testamento, e Nova Aliança, nós chamamos comumente de Novo Testamento. Nessa dupla divisão, a unidade da Escritura é mantida. Tanto o Antigo Testamento é a palavra de Deus, quanto o Novo Testamento é a palavra de Deus. Então, quando você se aproxima da Bíblia, você verá exatamente a aliança. A aliança significa exatamente que Deus pactua com o homem, dando ao homem os seus livros da lei. O doutor Gerhard von Groningen, no seu livro Revelação Messianica, tem um capítulo que ele fala da Bíblia como livro pactual, como livro da aliança, como livro do pacto. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia nesses termos, nessa mesma estrutura. Ok? Muito bem. Essa aliança era antecipatória, então. A aliança do Antigo Testamento era antecipatória porque ela apontava para uma aliança superior, que é a aliança trazida por Jesus. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, para o texto do Antigo Testamento, eu vou ver exatamente o conceito de aliança sendo presente em todo o decorrer da história. Na Nova Aliança, que Deus faz no decorso da história, é na pessoa bendita de Cristo através dos seus descendentes e também a descendência perpassa do Antigo para o Novo Testamento, culminando na pessoa redentiva, que é Cristo. No Antigo Testamento, há 39 livros de vários gêneros, narrativas, histórias, provérbios, poesias, salmos. Então, o Antigo Pacto tem uma variedade de literatura para que seja estudada. O Novo Testamento também contém 27 livros, sendo também constituído de vários tipos literários, como narrativas históricas, cartas, parábolas, evangelhos e etc. Quanto mais informações sobre a organização da Bíblia, nós vamos ver na próxima pergunta do nosso programa aqui sobre questões para se interpretar a Bíblia. Então, você tem um sumário básico do que é a Bíblia. Mas, ainda respondendo a essa pergunta o que é a Bíblia, eu preciso saber, para eu poder saber adequadamente como responder a essa pergunta, eu preciso saber o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Bem, a Bíblia, ela mesma evidencia as suas duas principais afirmações. Ou seja, que Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que eles há, e que há neles, e Ele é um comunicador que tem o prazer em se revelar aos seres humanos caídos. Então, primeiro, a Bíblia apresenta a Deus como o Criador de todas as coisas e como aquele que se comunica com o homem. Lá em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz que, havendo Deus autoral falado, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, Jesus nos falou, através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Nesses versículos de Hebreus, você tem o seguinte, você tem a culminação da revelação na pessoa bendita de Cristo. Deus vem através da história, se revelando progressivamente, e, num dado momento, Deus se coloca evidente e palpável na pessoa bendita de Jesus. Esta pessoa bendita de Jesus é o Filho de Deus que se encarna, Jesus de Nazaré, unido para sempre com Deus e homem, numa única pessoa, 100% Deus, 100% homem. Aí é o chamado da doutrina da encarnação. Essa doutrina ensina que Jesus é tanto homem quanto Deus, ao mesmo tempo, na mesma pessoa. A pessoa teantrópica, conhecida em teologia desta forma, a pessoa teantrópica de Cristo. Mas qual é o propósito da Bíblia, ao resumo disso tudo? É que o propósito da Bíblia é te tornar uma pessoa sábia. Sábia para quê? Para a salvação pela fé na pessoa de Jesus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz exatamente isso, que é para a salvação pela fé em Cristo Jesus que a Bíblia nos é dada. Então, a Bíblia não é um fim em si mesma. Ela não foi dada simplesmente para ser lida. Ela foi dada para me levar para um objetivo, para um propósito. O próprio Jesus, quando esteve na Terra, Ele falou exatamente isso para os escribas e fariseus de sua época. Vocês examinam a Bíblia porque acham de encontrar nela a vida eterna, mas são elas que de mim tecificam. Isso está lá em João, capítulo 5, verso 39. Assim, sob a superintendência divina, o alvo da Bíblia é levar você a Jesus. Aliás, você vai ler toda a Bíblia e a Bíblia vai mostrar exatamente isso. Por exemplo, quando Lucas escreve o seu Evangelho, o livro de Atos, ele tem um propósito em mente, fazer com que Teófilo conheça mais a fé que lhe abraçara. na pessoa de Jesus. João, escrevendo o seu livro, o Evangelho de João, ele vai dizer que o propósito é para que os homens creiam em Jesus e que eles possam ter comunhão, né? Comunhão com Deus através da vida eterna, tendo a vida eterna através da pessoa bendita de Cristo, tendo comunhão, um relacionamento íntimo com Deus, como João 17, 3 nos fala. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é o livro dos cristãos, mas ela tem como propósito de levar para Cristo. Um outro elemento importante para responder essa pergunta, o que é a Bíblia, é perceber a linha histórica da Escritura. Eu vou dar aqui um sumário do conteúdo da Bíblia para você entender historicamente como a Bíblia foi nos dada. A Bíblia, por exemplo, ela explica a origem do universo. Deus criou todas as coisas. Está lá Gênesis 1, de 1 a 2. A Bíblia também revela que, por causa da doença, do pecado, o chamado pecado, a morte se estabeleceram. Esses seres humanos criados por Deus no capítulo 1 e 2 se rebelam contra Deus e contra a sua autoridade no capítulo 3, conforme nós lemos. E toda a maldição imprecatória da aliança cai sobre este casal edênico, Adão e Eva. Mas aí a Bíblia promete que, Deus promete através da Bíblia Sagrada e através da palavra de redenção que lhe apresenta, que haveria uma maneira de restaurar tudo o que havia sido destruído pelo pecado, pelo engano e pela desobediência do casal edênico. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele promete que enviaria uma descendente que esmagaria a cabeça da serpente e resgataria e restauraria todas as coisas. Apócalos capítulo 22, verso 1 a 5, vai terminar exatamente a narrativa bíblica da história da redenção dentro desses mesmos termos. Deus preparou todas as coisas até a chegada desse Messias, para que se focalizasse toda a obra da Redentura. Ele coloca Abraão, ou seja, na pessoa bendita de Abraão, os descendentes aelitas vão levando toda a progressão da revelação. Abraão recebe a promessa de que nele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, exatamente isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Deus prepara tudo isso, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, que diz que Abraão será uma bênção para todas as nações. Isso aí é uma referência à sua descendência. Muito bem, de modo semelhante, no livro de Isaías, nós temos exatamente a mesma ideia presente sobre a vida do Messias. Ele vai dizer o seguinte, De acordo com a Bíblia, Jesus inaugura essa salvação mundial, que será consumada no retorno dele. Então, quando Cristo vem, ele é o cumprimento dessas promessas veterotestamentárias, resumidas no conteúdo bíblico, conforme nós temos visto aqui. E, de fato, a Escritura nos ensina que aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas quem não crer no Filho se mantém rebelde contra o Filho e não terá a vida. Então, o ponto fundamental é que, de Gênesis a Apocalipse, todo o conteúdo da Bíblia vai apontar para essa relação redentiva que Cristo traz ao homem pecador. Muito bem, mas a gente não apenas sabe o que é a Bíblia, nós não apenas sabemos qual o propósito da Bíblia, nós não apenas sabemos o conteúdo geral da Escritura, mas precisamos também saber a função que a Bíblia faz, ou com qual finalidade ela é dada. Na verdade, a função dela, no abrangente propósito de revelar a Deus e levar as pessoas um relacionamento salvador com Ele, por meio de Jesus, há várias funções relacionadas a que a Bíblia cumpre, incluindo as seguintes funções da Bíblia. A Bíblia é dada a você e a mim. Você tem uma Bíblia na sua casa, empoeirada, largada lá no canto, que você raramente lê. Talvez esse curso te estimule a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a querer mais aprender a Palavra de Deus. A primeira questão, a primeira questão muito forte que a gente precisa colocar aqui, é a convicção de pecado. O Espírito Santo aplica a Palavra de Deus ao coração humano, convencendo as pessoas de sua falha em satisfazer ao Padrão Santo de Deus, convencendo-as de sua justa condenação e necessidade de um Salvador. Então, quando eu vou até a Escritura, a Escritura, às vezes, as pessoas falam, não, eu vou ler a Bíblia como um entretenimento, como algo para me satisfazer, para me alegrar, como um livro qualquer. Entretanto, a Bíblia é dada com a função de te levar ao arrependimento, a reconhecer o teu pecado. Lá em Romanos capítulo 3, verso 20, lembra-nos isso, que é pelo conhecimento da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. É conhecer a Escritura, é conhecer a Bíblia Sagrada que te leva a conhecer teu estado de pecado. A segunda função da Bíblia é que ela nos é dada para a correção e instrução. A Bíblia corrige e instrui o povo de Deus, ensinando-lhe quem é Deus, quem são eles e o que Deus espera deles. Ou seja, a Bíblia diz primeiro quem é Deus para mim, e depois diz, olha, olhem para vocês. É o que Calvino vai dizer lá nas Institutas, nas Institutas da Irmão Cristã, sobre isso, que primeiro, a suma de toda a sabedoria é primeiro contemplar a Deus e depois a mim mesmo. É isso que faz a Bíblia. Então, a Bíblia, tanto pelo estudo individual do crente, como pelos mestres de capacidade da igreja, Deus também edifica o seu povo. Então, por exemplo, a Bíblia diz quem eu sou e por que eu preciso de Deus, mas também a Bíblia me instrui. E como é que é essa instrução? No estudo individual que você faz da Bíblia, aquela profissional que você lê a Bíblia, estuda ela em casa e tudo mais, ou acompanha no nosso canal aqui, o curso sobre questões de interpretação da Bíblia, e aí você vai descobrir, e estudando, você vai à igreja, ao ministério regular da sua igreja, você vai lá na igreja, ouvir o pastor da igreja pregando, ensinando a palavra de Deus, é uma maneira com a qual você está sendo edificado, instruído na palavra. Ele está usando a Bíblia para isso. Se na sua igreja o pastor não usa a Bíblia para isso, então, muda de igreja, porque a igreja verdadeira, a igreja vai ensinar o que a palavra de Deus te diz, ok? Ok? Segundo, a frutificação espiritual. À medida em que a palavra de Deus vai se tornando, se enraizando nos verdadeiros crentes, ela produz uma colheita de justiça, ela produz uma manifestação genuína de amor a Deus e de amor ao próximo. Está lá, Marcos capítulo 4, de 1 a 20, e Tiago capítulo 1, de 22 a 25, vai falar exatamente disso, que quando eu recebo a palavra de Deus, eu vou ter frutos espirituais em acolher o próximo, amar o próximo, acolher a palavra de Deus, viver a palavra de Deus como um crente, abandonando tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Também ela produz, a Bíblia, ela produz perseverança. Capacidades agora pelo Espírito Santo, os crentes agora perseveram na mensagem salvadora das Escrituras e agora, por conhecerem a Bíblia, eles vão conseguir ter condições e capacidade de enfrentar toda e qualquer tribulação. Eu tenho passado ansiedade, eu tenho lutado contra a ansiedade, eu tenho lutado contra a depressão, eu tenho lutado contra uma doença, eu tenho batalhado muito na minha vida, como é que eu enfrento essas lutas diárias? Você enfrenta essas lutas diárias a partir da leitura e do conhecimento da palavra de Deus, ok? Muito bem. Também a Escritura tem a função de provocar em nós alegria e deleite, alegria e prazer. Para aqueles que conhecem a Deus, a Bíblia é uma fonte de alegria e deleite interessantes e são incessantes para eles. Como o Salmo 19, versos 9 a 10 afirma, Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e desse lar de favos. Quando a Bíblia fala disso, a Bíblia diz que eu preciso ter prazer na lei, prazer na palavra de Deus. O Salmo 1 fala disso, né? Bem-aventurado homem que não é no caminho dos pecadores, não se acendam dos escravidores, não se detêm no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, o seu deleite está na lei de Deus. O seu deleite está em conhecer a Bíblia, em aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que você está fazendo, inscrito neste canal. Por falar em inscrever-se neste canal, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não gosta do nosso conteúdo, eu não estou atrás de público aqui do YouTube, eu não quero virar YouTuber. eu quero ser simplesmente um pastor que estende o ministério além das quatro paredes. Tá bom? Então, como pastor, como ministro do Evangelho, eu uso esse canal para levar o conhecimento da palavra de Deus a você. Ok? Autoridade Suprema em doutrina e também em obras. Para o cristão, por exemplo, a Bíblia é a autoridade suprema no que diz respeito a todo comportamento e toda crença. Então, tudo o que eu devo fazer no culto, na adoração e como eu devo agir na sociedade, está pautado na Escritura. Por isso que eu sou contra todo tipo de código de ética. Eu sou professor de ética, né? Na faculdade, eu dou aula de ética profissional. E uma coisa importante, eu creio que não há necessidade de um código de ética para o crente, porque o crente já tem um código de ética. Qual é o código de ética seu, crente? A Bíblia é sagrada. Por que você se comporta tão mal? Por que você age tão mal? Por que você tem um pensamento mal? Por que você só nega imposto? Por que você rouba o outro? Por que você cola na prova? É porque você nunca leu a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você descobre que seu código de ética, seu padrão moral, estão derivados das Escrituras. Ok? Muito bem. Uma outra questão é a questão da doutrina. Como é que eu sei que a minha doutrina é correta? Como é que eu posso avaliar se essa doutrina é verdadeira e aquela ali é falsa? É conhecimento da Escritura. Ok? Muito bem. Aí você vai ter vários textos da Escritura que vão te indicar, te mostrar exatamente isso. A retidão de todas as pregações, os créditos, as doutrinas, ou opiniões é estabelecida e decisamente por esta única pergunta. Qual a pergunta? O que a Bíblia diz? Essa é a pergunta. Você está no debate e tal, papai, aí você está no debate, aí você, de repente, assim, não, vou fazer o seguinte, vamos ver o que a Bíblia diz. Quando você diz assim, o que a Bíblia diz, você diz assim, que a Bíblia é o padrão, é a norma autoritativa, é aquilo que te dá direção, é aquilo que te dá esclarecimento. Ok? Muito bem. O grande John Stott nos lembra o seguinte, que a Escritura é o cetro real pelo qual o Rei Jesus governa a sua igreja. Então, a igreja vai sempre apelar para a Bíblia. Ah, você é um biblista, você vive querendo a Bíblia, mas eu tenho que apelar para a Bíblia. E é claro que há várias questões relacionadas a isso. Há pessoas que pensam que ser biblista é a melhor solução para resolver dilemas. Foram grandes erros dessa natureza, que, por exemplo, as afirmações doutrinárias de alguns grupos religiosos querem ser derivadas apenas das Escrituras, e não do uso da lógica, e não do uso daquilo que a lógica e a Escritura caminham juntos. Aquilo que a Constituição de Fé vai dizer, aquilo que é deduzido logicamente da Escritura. Então, eu preciso da Escritura, mas eu preciso usar a mente para saber o que a Escritura diz no seu corpus totalis. Então, eu preciso entender isso de maneira muito clara, muito bonita. E, por fim, eu não só apenas sei o que é a Bíblia agora, eu não sei apenas qual o propósito da Bíblia, eu não sei apenas o conteúdo geral da Escritura, e também não sei apenas a função da Bíblia no meu viver cristão. Mas agora eu preciso conhecer uma breve cronologia da composição da Bíblia. Os primeiros cinco livros da Bíblia, por exemplo, eles foram escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Muito provavelmente foi escrito por volta de 1400 a.C. Visto que esses livros descrevem eventos de desde milhares de anos, é quase certo que muitas fontes, tanto orais quanto escritas, foram usadas. É claro que foram usadas mais fontes escritas do que fontes orais. Muito bem, é quase certo isso. É claro que a seleção ou edição que Moisés fez dessas fontes aconteceu sob a supervisão de Deus. O último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, foi escrito por volta de 430 a.C. Isto, portanto... Portanto, aqui que nós temos os 39 livros do Antigo Testamento foram compostos no espaço de mil anos, por cerca de mais ou menos de 40 autores diferentes. Ok? Alguns livros do Antigo Testamento foram escritos pelo mesmo autor. Por exemplo, Jeremias, Lamentações, né? Outros livros, como o 1º e 2º Reis, não citam explicitamente o seu autor. E outros livros, como o Salmos, os Provérbios, citam vários autores em várias porções destes livros. Tá bom? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas pequenas porções foram escritas em aramaico. Por exemplo, você vai ter lá Esdras, capítulo 4, versos de 8 a 6, capítulo 18, capítulo 7, versos de 12 ao capítulo 12, versos 26, Daniel, capítulo 2, parte 4, verso 4, parte B, até o verso 7, o capítulo até o verso 28, e você vai ter lá Jeremias, capítulo 10 e 11. O primeiro livro do Antigo Testamento provavelmente escrito foi, certamente, a carta aos Gálatas ou a carta de Tiago. Eu prefiro entender que foi Gálatas. tá bom? Foi a primeira carta que foi escrita. Foi escrita através, entre a metade e o final dos anos 40. A maioria do Novo Testamento foi escrita entre os anos 50 e 60. O último livro do Novo Testamento, conhecido como Apocalipse, alguns eruditos, e o Plumer coloca lá, que foi escrito no ano 90. Eu discordo, eu entendo que Apocalipse foi escrito antes de 70. Há algumas razões para isso, eu não vou comentar isso aqui agora, neste momento. O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua comum de seus dias, embora contém algumas palavras transiteradas tanto do aramaico quanto do latim. Ok? Muito bem. E aí eu vou colocar aqui para vocês a cronologia dos eventos principais nos livros da Bíblia. Ok? Por exemplo, Adão e Eva, nós não sabemos quando eles foram criados, então é colocado como há muito tempo atrás. Noé também há muito tempo atrás. O chamar de Abraão, no ano 2000 a.C., o Êxodo foi em 1446 a.C., os primeiros livros da Bíblia foram escritos nesse período. Tá bom? Durante o Êxodo, Moisés escreveu os livros da Bíblia. Aí Jó, Gênesis, Êxodo, sucessivamente, né? A monarquia começa em 1050 a.C., Deus escolhe a Saúl. Depois o rei Davi é ungido, de 1010 a 970 a.C., depois o rei Salomão, 970 a 930. O reino dividido, que quando Israel e Judá se separam, então as 10 tribos ficam no norte e 2 tribos ficam no sul, né? O reino dividido. Aqui é onde tem a atuação dos profetas menores, né? Nesse período aqui que atua os profetas menores. O exílio assírio vai em 722 a.C., destruição de São Maria. E o exílio babilônico, que é a destruição de Jerusalém, que aí, no caso, é o reino do sul, é 586 a.C. O período persa, que é aquele período lá do governo Medo-Persa, é em 537 a.C., o retorno de judeus sob a liderança do reinado de Ciro, né? O segundo tempo é terminado em 515 a.C. Nemias e Esdras estão trabalhando nessa construção, são meados dos anos 400. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, é escrito em 430. Aí tem o chamado período interbíblico, período intertestamentário. Eu tenho um projeto de elaborar um curso sobre o período interbíblico aqui no nosso canal. Aguardem, nós estaremos trazendo para vocês esse curso também do período interbíblico, que vai de 430 a.C. até o ano 45 d.C. Jesus nasce entre o ano 7 e o ano 4 da era cristã, ou antes de Cristo, né? E o ministério de Jesus vai dos anos 27 a 30 d.C. A crucificação de Cristo se dá no ano 30 d.C. E os primeiros livros do Antigo Testamento é escrito em 45 d.C. E aí Apocalipse é certamente escrito ali em 69, 60, ali naquele período. Aqui o Plumer coloca 90 como o último ano. O problema de colocar em 90 é porque Apocalipse não descreve a destruição de Jerusalém e não faz missão a ela de maneira muito nítida, muito clara. Então seria absurdo ele escrever um livro e não mencionar aquele evento ocorrido, ok? Isso é importante para a gente. O Plumer deixa aqui cinco perguntas importantes. Que coisa você aprendeu sobre a Bíblia? Ou talvez um fato que você já sabia, mas que agora impactou você novamente. Um dos propósitos da Bíblia é levar as pessoas a um relacionamento salvífico com Jesus, com Deus por meio de Jesus. Esse propósito já se realizou na sua vida? Você sabe como? Ou seja, você já é crente? É isso que ele está perguntando. Como você avalia o seu conhecimento da Bíblia numa escala de 1 a 10? O quanto você conhece a Bíblia na escala de 1 a 10? Pense isso aí, né? Você compreendeu, você aprendeu sobre a Bíblia? Como você aprendeu sobre a Bíblia? Ou porque você não sabe muito sobre ela, né? Então, você aprendeu? Como você aprendeu mais sobre a Bíblia? Foi num curso online? Foi na sua igreja? O seu pastor ensina com regularidade na igreja? Ou você não sabe muito sobre a Bíblia? São perguntas interessantes que o livro levanta para nós. E você tem uma pergunta geral aqui sobre a Bíblia? Qual é esta sessão? A qual esta sessão não respondeu? Você tem uma pergunta que essa sessão não respondeu? Essa última pergunta aqui eu quero deixar para os seus comentários, tá? Você deixa os comentários aqui no vídeo, abaixo do vídeo, perguntando sobre alguma questão que esta aula aqui não respondeu a você, tá bom? Muito bem. Que Deus possa estender graça sobre a sua vida. E fica conosco nesse canal, aproveitando mais da palavra de Deus. Que Deus possa estender graça sobre a sua vida.